Salve, salve, rapaziada! Beleza? Mais um vidinho aí para o nosso canal, MC Pássaro Oficial. O vídeo de hoje, rapaziada, é falando aí sobre a coxidiose, ou seja, o peito seco. Muitos perguntam aí como tratar do peito seco do nosso pássaro, no caso coleira, chorão, trinca-ferro, qualquer pássaro. Como tratar da coxidiose? Como conhecer? Primeiro nós vamos ver como conhecer que o nosso pássaro está com a coxidiose, ou seja, o peito seco, como muitos conhecem, é isso? Então, rapaziada, você conhece que o pássaro está com o peito seco, ou seja, o coleiro, outro pássaro, ele fica grosso, fica fofinho. Você conhece logo, ele fica grosso lá no recanto da gaiola, rapaziada, começa a parar de cantar, fica lá piongo pelo canto da gaiola, começa a dormir durante o dia, começa a ir para o forro da gaiola. Isso aí é o primeiro sinal, rapaziada. Ele começou a dormir durante o dia e vai para o forro da gaiola, então aí você já conhece que ele está com a coxidiose. E também ele começa a defecar, a feze dele começa a ser mais rala do que o habitual, porque a feze do pássaro é um pouco dura. Então, quando ele está com a coxidiose, ele começa a defecar ralo. Então aí você já conhece realmente que ele está realmente com a coxidiose. Beleza? Então, vamos ver agora qual o processo que você faz quando o seu pássaro descobre que o seu pássaro está com a coxidiose. Então, rapaziada, o que você deve fazer? Deve separar ele do rebanho. Se ele convive com os outros muito próximos, dentro de casa, você separa ele num canto, separa ele num canto lá, que ele não vem assim e está junto para passar aquele fungo, que o fungo chama de coxidil. Então, você tem que separar para que o fungo não ultrapasse para outras gaiolas, entendeu? Aí você pega ele, bota em outra gaiola, pega aquela gaiola que ele estava dentro, você vai lavar aquela gaiola. Lavar aquela gaiola bem lavada. Como é que você pode lavar a gaiola? Com qual tipo de... como é que se diz? Eu me esqueci agora. Mas o que você vai usar para lavar a gaiola são esses materiais aí. Você vai pegar aquele frascozinho, não tem um frascozinho de... aqueles borrifador. Não tem os borrifador? Você pega 30% de água, coloca dentro do borrifador. Pega 30% de água, coloca junto lá do borrifador. 20% aí de água sanitária e 20% de detergente neutro, que é o mais indicado. Mistura tudo ali, dá uma mexida bem ali, para diluir bem. E borrifa a gaiola todinha, né? Depois que você lavar, borrifa a gaiola todinha de novo com ele. Lava novamente o forro da gaiola com esses... Com esse que você juntou dentro. Com esse produto que você juntou. Lava bem a gaiola. Depois que você lavou a gaiola, deixa a gaiola secar, né? Aí você vai fazer o quê? Depois que eu lavar a gaiola. Você vai colocar o pássaro de volta na gaiola, não é isso? Então você vai colocar no forro da gaiola um papel. Pode ser qualquer papel. Mas o mais indicado, rapaziada, é o papel toalha. Por quê? Porque o papel toalha, ele vai absorver... Viste que ele é mais grosso do que esses outros normais assim, ó? Ele vai absorver ali a feze do pássaro, que ele é mais grosso. O pássaro está cagando ralo. Então vai absorver melhor. Entendeu? Aquela feze ali do pássaro. E o mais importante também... Não segue essa dica aí, é muito importante. Você tem que trocar esse papel. Não deixar para trocar de dois em dois dias, não. Todos os dias você tem que trocar esse papel. Que está no forro da gaiola. De preferência, rapaziada, você pode trocar aí de... Pela manhã, de tarde. Pela manhã, de tarde, é o certo. Você fazer isso. Trocar sempre. Que é para o pássaro não ter contato mais com aquela feze. Entendeu? Que é para aquele fungo, o coxidil. Quando ele caga ali, fica no que ali que você tirar aí. De preferência, você queima aquele papel ali. Ou bota no lixo. Entendeu? Lavar bem as mãos também. Que é muito importante fazer isso. Tem higiene. Beleza? E como tratar? Como tratar? Da coxidiose. Qual os remédios mais indicados? Rapaziada, tem vários remédios aí no mercado. Antigamente, há uns 10 anos atrás, não tinha muito medicamento não. Mas hoje, já tem vários medicamentos aí para tratar aí da coxidiose. O mais que a galera usa aí, mais recomendado aí, é o coxidex. São aquelas cápsulas. Vou estar mostrando aí a foto dele aí no vídeo para você ver. São um frascozinho que tem umas cápsulas dentro. Tem também o coxidion. Coxidion, né? Vou botar também o frascozinho dele aí para vocês verem qual é. E tem o avitrim, PS. Que você também pode usar. Beleza? Mas, vou falar aqui sobre o coxidex. O coxidex, como é que você vai usar ele? Você vai usar ele de 15 a 20 dias, o tratamento. Dependendo como esteja o seu pássaro. Entendeu? De 15 a 20 dias. Você vai usar esse remédio aí no seu pássaro. Você vai pegar um frascozinho daquele, um bebedouro de 50 ml. E vai colocar uma cápsula daquela todos os dias. Lembrar disso. Trocar a água todos os dias. Entendeu, rapaziada? Não deixar ele passar mais do que o normal, não. O certo é trocar todos os dias para que o remédio ele venha fazer efeito no seu pássaro. Beleza? Segue a dica aí. Obrigado a todos aí que assistem o nosso vídeo. E lembrando, rapaziada. Ó, essa dica está bem importante. Coloca o alimento perto do pássaro. Não esquece disso, viu? Coloca a alimentação perto dele. Beleza? Deixa bastante alimento ali perto dele, para que ele venha se alimentar. Porque quando ele está assim, ele fica lá só pelos cantos lá, piongo, mais dormindo, né? Então, bota o alimento perto dele, para ele se alimentar do alimento ali. E não esquece do que está o remédio também perto ali, para ele se alimentar melhor. Beleza? Quem gostou do vídeo, não se esquece. Deixa aquele joinha. Se inscreve no canal, aqueles que não são inscritos. E compartilha com o outro. Beleza, rapaziada? Tamo junto aí. Um abraço aí para todos aí do nosso canal.